Fala pessoal, eu sou o Calil e tirem as crianças da sala, corram para as colinas, chama a ambulância, que hoje o pau no gato vai ser sem carinho e sem massagem. Meus amigos falaram aí, Calil, deixa pra lá. Outro falou, mano, pra quê? Outro ainda disse, você não precisa disso, não vai, mas nós vai. Aqui tem coragem. Pois é, cara, hoje vamos jogar aqui pela primeira vez no canal, né, o modo Very, Very Hard, o modo insano, o modo Cadê Minha Mãe, em God of War. Já fizemos aí a saga completa do game aqui no canal, né, vocês acompanharam e assim, galera, de boa, eu não tenho palavras pra agradecer o companheirismo, o comparecimento de cada um de vocês nos vídeos que eu postei. Finalizamos o game aí no modo balanceado, né, o modo padrão, né, e agora a gente quer um desafio maior. E por que não compartilhar com vocês, né? Então, vamos lá! Lembrando que esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros, e na descrição você encontra o link pro canal de cada um. Se você é novo aqui e não conhece meu canal, seja muito bem-vindo, tá? Conheça meu conteúdo e gostando, se inscreva! Então, galera, vamos lá. Logo aqui no início, né, vamos escolher um novo jogo. E olha lá! Quero um God of War, que é aí, na versão do jogo, o modo insano. Quero um God of War, é destinado a quem quer o jogo o mais difícil possível, exigindo estratégias e reflexos dignos de um deus. Opa! Observação. Essa dificuldade não pode ser alternada no meio do jogo, é preciso iniciar um novo jogo pra reduzir a dificuldade. E quem disse que não é mais... Diminuir... Diminuir! Vamos até o final, cara! Quero um... Eita! Essa dificuldade não pode ser alternada de novo. Você tem certeza? Sim! Temos certeza! Caramba, o bagulho deve ser insano mesmo. O bagulho pergunta várias vezes se você quer, né? Então... Bom, galera, é o seguinte. Eu não vou deixar rolando a intro, tá? Até porque, caramba, eu acho que a intro que todo o mundo já viu mais de 3, 4, 5, 6 vezes. Então, pra não deixar o vídeo ainda maior do que aparentemente vai ser, né? Já vou pular isso aqui. Vamos direto pro início do gameplay. Beleza? Sem ressentimentos? Aqueles que não viram essa introdução, né? Não se preocupe. Vai lá na playlist God of War. É o primeiro vídeo, né? Foi o primeiro vídeo do jogo aqui no canal. E aí você acompanha a saga inteirinha, detalhadamente, que é bem legal. Pra gente que já viu e quer agora um desafio maior, vamos pular isso aqui. Beleza. Casse com Atreus. Bom, aqui não tem nada. Aqui foi por onde a gente veio com o barco na introdução. Que eu cortei. Eu ainda não sei, galera, se eu trago melhores momentos. Saga eu não vou fazer, obviamente. Já fiz. Então, eu não vou fazer uma saga do modo difícil. Não, de maneira nenhuma. Mas eu pretendo trazer, assim, momentos terríveis, digamos assim, do jogo, né? Hordas complicadas, boss, essas coisas no modo difícil pra vocês verem também como que é aí a dificuldade, né? Então, fiquem ligados no canal que eu vou gritar por socorro muitas vezes nessa dificuldade. Até porque eu quero zerar o jogo nessa dificuldade também. Pra conseguir aí o escudo lendário espartano, né? Eu não sei o nome, mas eu só vi uma imagem que é muito legal. E eu quero na minha coleção com certeza. Beleza. Opa! E agora? Por aqui, garoto. Galera, lembrando também que no próximo sábado agora, né? Nas 14 horas, vamos ter aí uma live do modo insano. Eu vou procurar continuar. Vou procurar continuar, não. Eu vou continuar exatamente do ponto aonde pararmos nesse vídeo, tá? Só aqui em live. E com a participação do parceiro Fener. Não sei se vocês conhecem aí o canal do Fener, gamerista. É um dos parceiros aqui dos jogateiros, né? Até o link dele tá aqui na descrição pra vocês olharem. É um grande amigo, um grande fã também da franquia. E ele vai estar comentando o jogo junto com a gente. Então vai ser bem legal. Convido todos vocês a participarem às 14 horas do próximo sábado, tá? Na live do Deus nos acuda. Vai ser legal. Com certeza vai ser muito legal. Lembrando que depois que terminar a minha live, nós vamos pro canal do Fener, que ele vai iniciar a live lá também. Então vai ser uma live em conjunto, né? Começamos aqui às 14 horas na GamerLiu Games e depois vamos pra Fener, gamerista. Vai ser bem legal. Convido todos vocês. Uma coisa que eu não sei ainda, pessoal. Tô com muita vontade de fazer, mas enfim. É um speedrun do jogo, no Easy. Se vocês quiserem... Eita lá, apareceu a primeira figura. Depois a gente continua. É agora que a gente vai ver como é que funciona. Eita, mano. Olha. O que é isso? O Gamer não fazia isso no modo normal, não. E olha quanta live meus golpes tiram. Quase nada. Tive que dar quase uns 15 golpes pro cara morrer. Já deu pra sentir o baque. Olha lá, ó. Não tira nada. E o cara tava fazendo um bug azul ali, né? Vocês viram? Beleza. Olha, não tira nada, cara. Já deu pra sentir mais ou menos aqui o negócio. Olha. Olha lá. Olha lá, aquele bagulho azul ali, meu. O que é aquilo? Beleza. Um já foi. Olha lá. Eu tô... Filho da mãe! Vocês viram isso? Recupera a vida. Caraca. E olha que são os primeiros inimigos. Já era. Ai. Beleza. Cara, aquilo recupera a vida deles. Opa, tem mais. Tira nada da vida. Tira nada. Vamos lá. Olha lá, ó. A vida dele que voltou. E os olhos dele ficou possuído, né? O cara ficou possuído. Caramba. Sai. Meu Deus. Meu Deus. Caramba. É mais difícil do que eu pensava. Sério. Vocês zoeira. Você sente o peso do negócio mesmo nos comandos, meu? Olha isso, ó. Um, duas, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Cara, treze machadada na fuça pra matar um Draug normal. Insano. 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 Sai. Ai, caramba. Toma. Olha lá. Aquilo ali já ficou possuído, ó. Já restaurou a vida. Ai, caramba. Cara, eu tô... Tô marcando muito. Mais uma que eles acertarem em mim, eu já era. Olha o outro ficando possuído lá, meu. Caramba. Mano. Ai, caramba. Vocês viram, quando eu dei o golpe forte, quando ele tá possuído, ele não sobe no golpe, né? Não faz nada. Ha, ha, que louco. Olha lá, ó. Ele não sobe. Quando ele tá possuído e eu dou essa machadada forte, não levanta o boneco, cara. Assim, ó. O arco. E eu tava esperando isso, liga. Só que ele não levantou e me deu o golpe. Bom, fica mais esperto agora. Tentar usar só golpes fortes logo de mim. Ai. Logo de início. Assim. Procurar usar só golpes fortes. E bater sem parar pra ele não ficar possuído, né? Beleza, um já foi. Caramba, esse aqui já... Olha lá, ó. Já ficou possuído. Olha lá, ó. Olha lá, ó. É isso mesmo, ó. Vocês viram? Tirei a prova agora. Você dá o golpe forte, olha lá, ó. Não... Aí, é a mesma cagada que eu fiz aquela hora. Você dá o golpe forte, mas não sobe eles, olha lá. Cara, é muito tenso. O próprio... O próprio... O próprio Fener, né? O brother que vai participar aí da live no sábado, ele comentou. Cara, você vai ver já de cara a dificuldade do negócio. E eu achei que ele tava exagerando, meu. Olha lá. É noobzão. Que noob nada o bagulho. É difícil. Palmas pra quem conseguiu terminar o jogo nessa dificuldade. Caramba. Aí, ó. Sai. Beleza. É, e pelo jeito, vem mais inimigos que o normal. Não lembro dessa horda ser tão grande assim no jogo normal. Ai, caramba. Quase. Eu não lembro. Isso é... Cara, você tem que ficar... Meu, eu fiquei com muito medo. Tô muito ressabiado. Liga. Dou um golpe e volto. Porque é o louco, ó. Três ou quatro golpes bem dados deles, cara. Galera, eu morro. Olha. Se esses três pegam, eu já tinha ido embora. Ai, caramba. Pô, eu cortei, hein? Eu acho que... Eu acho... Isso aqui não deu tempo. Eu acho que se eles tentarem fazer o bagulho, né? Ficar... Fodão. E eu impedir no meio da transição ali, eu acho que eles não ficam, né? Ai, ai. Uma e eu já era. Uh! Escudinho lindo. Ah, sai pra lá, Fidu. Fida, Kenga. Toma. Um já... Nossa, quase que eu vou também. Uma que eles acertem em mim, eu vou. Cara, que tenso. Olha quanto tempo eu já tô aqui. Só nesse lugar. E morri duas vezes. Eita, tô pra morrer a terceira. Olha, tem que ficar muito esperto. Hã? Sai! Quase. Tem um que já tá quase indo. Sai! Foi. Só falta esse aqui. Mano, que mentira. Era pra mim ter morrido. Sai. Já era. Caramba. Meu Deus. Tenso. Muito tenso. Galera, eu vou avançar aqui pra não ficar de conversinha. Vamos pra... Pra próxima arena. Beleza. Aqui a gente já tá próximo dos... Do... Da próxima arena. Olha lá. Ali, ó. A próxima arena. Próximos inimigos, né? Que a gente encontra. Só pro vídeo não ficar muito grande, tá, pessoal? Vem. Esse aqui é o segundo encontro com os Draugs, né? Então, se a primeira já foi foda, essa aqui deve ser mais ainda. Ups. É, aqui já são quatro de uma vez, mano. E dois e já tá possuidão. Olha lá. Hã? Putz. Três possuídos. Ai, mano. Ó, não dá pra você querer bater em um. Porque, olha. O outro já vem descendo o sarrafo, cara. Ó. Mal dá tempo de se acertar. Mal dá tempo de se acertar. Um já... Já vazar. Olha, que insano. Opa. Uh. Ha, ha, ha. Ele tem que ficar assim mesmo, ó. Minando de pouquinho em pouquinho os caras. Ó. Cada hora um ataca, ó. Não dá pra você fazer qualquer investida. Galera, na boa. Gostei. E não é modesto, não. Eu gostei. Eu achei legal. Com certeza vai chegar em partes que eu vou querer maiar o controle no chão. Como já aconteceu no jogo... No nível normal, né? Imagina aqui, então. Mas, enfim. Mas eu gostei. Porque, com certeza, isso aqui vai fazer com que eu jogue o jogo por mais tempo, né? Como eu terminei o game, e agora tem um save só limpando o mapa, fazendo as quests e tal. Esse aqui vai ser o save que eu vou usar pra jogar o jogo em live com vocês. As demais lives que tiver do jogo, entendeu? Quanto mais difícil é o jogo, mais você demora pra zerar. Então, é legal. Olhando por esse lado, eu gostei. Olha a tática do bundão, né, meu? Olha lá, ó. Só fica o tacão na machadada de longe, vazando. Não tem jeito, cara. É muito negro. E todos eles possuídos desse jeito é um inferno. Aí, cara! Ai, meu Deus do céu! Vamos de novo! Olha, não tira nada! Deixa eu ver. Tentar, pelo menos, acabar com uns dois antes que ele... Olha lá, o outro nem tomou dano. E já sumonou o demônio nele lá, ó. Olha lá, ó. Não dá tempo, cara. Eles... Eles são regão demais. Olha lá, ó. Terceiro. Esse aqui é o único que não tá... Esquece. Agora já tá. Quatro Draugr no nível máximo. Insanos. Pode ver, os caras estão no nível dois já. E pra mim, que eu tô no nível nada, né, que eu acabei de começar. É um perrengue. E eles... Droga. E os quatro já tá super... Powerful Mega Blaster Incarnation. Olha lá. No zoinho. E vocês perceberam? Só são quatro Draugr. Que, mano, você mata isso aqui no jogo normal de olho fechado. E olha o que eles tão fazendo comigo. Mais uma e eu morro de novo. Eu preciso pegar aquela vida que tá lá no fundo. Vem pra cá, filho. Vem pra cá, todo mundo. Opa. Sai, sai, sai. Vida, 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 vida. Ele ainda não corre. Droga. Não tem a habilidade de correr ainda. Mano, um morreu. Tá faltando um. Não tá faltando um. Tinha quatro, negro aqui. Deixa sim. Mas eu não lembro de ter matado nenhum. Olha isso, cara. Demoninhos, cara. Maquininhas do terror. Caramba. Cara, eu fico imaginando os Draugr pesados. Se esses daqui, que são os merdinhas. Nossa, foi dois de uma vez? Show. Ha. E chega mais dois, certo? Então, se esses... Opa. Se esses daqui já tão sendo zika, imagina os Draugr pesados, que já são ruins de matar no jogo. Oi, caramba. No jogo normal. Ah lá, já encarnou. Ó, não dá pra você continuar com a sequência. Enquanto você tá focado em um, o outro já vem o que vem. A galera que comentou comigo sobre esse modo, vocês tinham razão extrema. Não é de Deus isso aqui, não. Não é, cara. Não é. Eu tô vendo pelo perrengue que eu tô passando pra matar os bichinhos mais... perrentos, né? Os mais... idiotas, liga. E eu tô com a mão cansada. Vocês não têm noção. Olha um lá em cima. Vocês viram? Só tá esperando pra descer. Filho da mãe. Cadê ali, ó? Pula, filho. Aê. Uaxi. Tava sem vida. Mano, será que ele é... Será que é aquele que sumiu? Bom, enfim. Caramba, olha. Minha mão tá... Doendo, cara. Doendo. Vamos lá. Bom, o próximo obstáculo, se eu não me engano, né? Depois que a gente mata o servo lá, é o primeiro troll, né? Então, já vamos pra lá, galera. Vou cortar o vídeo aqui e a gente continua lá. Tô apreensivo, meu. Se eu apanhei aquele tanto nos draugos, imagina esse colosso. Partiu. Flechas do Atreus, tal, blá, blá, blá. Vamos que vamos. Cadê a vida? Cadê a vida do blá? Ah, apareceu. Nossa! Olha o dano que dá a minha machadada. É praticamente um carinho nele. Olha lá. Cara, não tirou nem um dedo. Olha isso. Olha lá, cara. Não tira nada. Ai, cara. E de todos os trolls, né? Na minha opinião, esse é o mais da hora, cara. O mais bonito, tá ligado? Não tem magia nenhuma, nada e tal, mas é o mais legal. Olha, cara. Não faz dano nenhum. Eu vou ficar meio que, né? Na medida do... Sai, sai, sai. Na medida do possível, ficar longe, cara. Atacar só quando ele dá esses golpes, assim. Porque... Opa, beleza. Não dá pra vacilar, não, meu. Com certeza deve comer uma vida violenta, esse bicho. Nesse nível, né? Olha o tamanzinho da nossa vida. Eu não lembro se... No game... No modo normal, a vida era pequenininha, assim. Ou se ela tá menor por causa da dificuldade. Toma na fuça. Toma na fuça de novo. Toma na fuça de novo. Sai. Nossa. Olha a minha vida. Galera, lembrando também que ontem eu postei um vídeo muito bacana do novo modo, né? Da atualização 1.21, se eu não me engano. Que é o modo foto, cara. Deem uma espiada lá. Que é muito legal. Muito legal. De verdade, o modo foto. Cara, pelo que eu tô notando, pessoal. Vê se vocês concordam comigo. Ele não é difícil. Só o dano que a gente causa, que é praticamente nada. Então, assim, aparentemente, esse monstro é só mais demorado de matar. E, obviamente, né? Os golpes dele tiram mais dano do que o normal. Mas... dificuldade nenhuma até agora. Tá padrão. Ele não tem nenhuma variação nova de golpes. desnada. Metade da vida já foi. E, tipo assim, não foi difícil. Confesso que o mais difícil foi aqueles droughts. Eu tava pensando que, no modo difícil, né? Talvez ele tivesse novas variações de golpes. Algo diferente que não fazia, né? No modo normal. Mas, aparentemente, não. Só causa mais dano, como eu falei. E nós não causamos dano. Mas, beleza. Deixa rolar que já tô repetitivo demais. Eu sei, galera. Não tem o que falar pra ficar quieto, né? Ó, tá aí. Os golpes que tiram mais dano são esses mesmo que a gente acerta ali cara a cara com o bicho, né? Só que tem aí o seu problema. Porque é um vacilo e o dano que ele causa em você é grande. Ó, isso aqui, ó, tira um pouquinho mais de dano. Só que tem que dar o bagulho e já vazar. cara, eu até agora tô impressionado com a qualidade a beleza a jogabilidade desse game, cara. Olha, olha, olha bem pra tela. Vocês sejam sinceros. Não tem defeito, cara. É muito bom, muito bom. É cansativo. Dá boa, é cansativo. A mão tá doendo já, liga. Ah, até esqueci. Eu ia comentar com vocês aquela hora, acabei cortando quando encontrei aí a horda de Draug, né? Eu tô pensando em fazer um speedrun no modo easy mesmo pra ser mais rápido, né? Do jogo. Escolher uma madrugada aí num final de semana qualquer, eu vou avisar vocês pra gente poder fazer do início ao fim do game a madrugada inteirinha. Comprar uns salgadinhos aí, um suco e fazer com vocês aí. Então convido vocês pra me fazer companhia. Não sei ainda qual vai ser o final de semana. Não vai ser nesse, tá? Mas vai ser na madrugada aí provavelmente dentre dois finais de semana adiante. Então fiquem ligados no canal lá na... Tá quase morrendo. Fiquem ligados no canal lá também no meu Instagram, no Twitter. Eu vou estar... É... Dúvida. Vou estar divulgando, tá? E vocês, com certeza, eu quero vocês aqui comigo, claro. Tá quase morrendo. aí... R3... Caramba... Show. Muito bom. Bom, pra encurtar o vídeo, como sempre, sem embaçar, vamos pra próxima guerra. Beleza, aqui a gente ganha, né, a possibilidade de poder matar os inimigos, finalizar no atordoamento. Vamos lá. Não vamos dar chance, não. Antes que ele se... Ah, olha lá. Ah, isso mesmo, vocês viram? Ele tá fazendo o bagulho do demônio dele ali. A gente manda bala, cancela. É bom ficar ligado nisso aí. Meu, na boa, galera, vocês que tem... Ah lá. Deu tempo ainda de não deixar ele fazer. Mais um. Mais um. Vocês que tem o jogo, eu acho que vale a pena vocês testarem esse modo. Só pra passar nervoso mesmo. Só pra passar nervoso. Ah, só pra passar nervoso. eu também tô juntando uma grana aí, pessoal, pra comprar aí uma... uma CAN, né? Aquela CAN do PS4 lá, que parece uma barrinha, pra poder fazer aí a live com vocês usando, né, a CAN, né? Eu acho que fica mais legal, a interação fica mais divertida. Nessa primeira live, né, do modo insano, infelizmente, né, não tive condição ainda de comprar, mas assim que eu comprar, eu vou estar trazendo aqui pra vocês pra gente poder se ver melhor. Nessa coisa, se ver melhor. Vamos lá. Eu acho que eu já meio que peguei o jeito. Já não tô com tanto medo, né, que nem tava no início. já tô aprendendo a... já achei o meu tempo, né, pra poder esquivar, tal, atacar. Olha, quase essa. Olha o caminhante branco lá. Vem. Esses daqui é só com a mão e com o escudo, né? E com as blades, né? Com certeza as blades. Tordua. Show. Bom, então agora o Baldor chega, né, e agora é a hora que eu quero mais experimentar esse negócio. Vamos lá. Vamos lá. O primeiro boss é o Baldor, né, e olha lá. Também já dá pra ver de cara que os nossos golpes tiram praticamente nada do maluco. ele deu uma porrada em mim ali, vocês viram? Também não foi lá grande coisa. ó, a minha vida tá na metade e ele me deu dois golpes. Não é uma grande coisa, na minha opinião. aparentemente, até agora pelo menos, né, a única diferença em enfrentar o Baldor é a questão de... opa, é a questão da vida, do life dele, né, come bem pouquinho. Ou seja, a gente praticamente não causa dano. então deve ser a mesma situação que o Troll, né, só um boss demorado. quase metade da vida dele já foi, hein. tipo, se isso aqui fosse no normal, com certeza a gente já tinha tirado bastante life, mas aqui a ideia eu acho que é essa mesmo. falo o que eu quero saber e a dor para. É bem simples. Por que tem duas camas, botei o dedo na ferida, não é? beleza, segundo round. Quer tentar de novo? Você fala demais. Lembrando que, galera, quem está acompanhando esse vídeo aqui, né, está vendo que eu estou cortando a maioria das cutscenes, né, só para a gente ver mesmo o quebra-pau. Então, peraí, é fúria? Beleza. É, então, quem não viu a história em si, né, dá uma espiada lá na playlist God of War. O primeiro vídeo é exatamente isso que a gente está vivenciando aqui agora, só que sem corte nenhum. Beleza, vamos lá. Ó, olha a fúria espartana, olha o tanto de life que tinha do maluco. Nada, né? aproveitar enquanto o Takapura para tirar o máximo de life possível, já que a gente não tira quase nada. agora ela está acabando ali, olha a barrinha. Já era. Nossa, ainda deu tempo de fazer isso. Ó, vocês viram? Ele me atingiu de novo. Ó, um pouquinho de life que ele tirou de mim também, comparado a um boss, né, o Troll tirava mais vida. Talvez esse golpe tire mais vida, né, não sei, mas não sou bobo de ficar esperando para ver. ó, vocês viram? Me acertou de novo. Tirou um pouquinho. É um cara brutal, tá indo. Beleza. Flau. É muito louco essa interação, né, meu cenário, muito louco. bom, beleza. Vamos vazar, que lá no final ele aparece de novo. No final do caminho, tá? E no final do jogo também, né, o spoiler. já tá indo embora? Ah, quando o Jim me disse que ia ser aqui, eu só queria respostas, mas você, você, que ser orgulhoso, não adianta ser voltado pra cima de mim, eu sempre vou voltar, esse velho corpo vai ceder, mas antes de acabar com isso, quero que saiba de uma conversa, eu não sinto nada. Cara, essa parte é muito Dragon Ball, né, meu? Adoro essa cena, muito bom. Voltando a comentar pra vocês, galera, tá de boa. Até agora, os monstros que eu achei que ia penar mais, tá muito de boa. Até o momento, só os Draugrs mesmo me botaram medo. É o que eu falei, provavelmente a ideia do modo dificuldade é o que? Os monstros fortes, né, os boss e tal, é só pouco life que você tira deles a questão da dificuldade. Mas, o restante do jogo, os inimigos mesmo do game ali, a galera, né, vamos lá de novo, final agora, acho que é. É, eles são os mais difíceis, porque eles ganham na quantidade. Então, e como fica muito frenético, um monte de bicho em cima, você fica desesperado. Eu? Fiquei. Não vou mentir, não. Mas quando tá um contra um assim, ó, de boa. Daqui a pouco a gente já mata o Balder. Não vou mentir, não vou mentir. Não vou mentir. Não vou mentir. É isso, cara Só tem que ter paciência Realmente é muito pouco o que você tira Então assim, se você for um cara nervosão Não tem paciência, meu irmão Nem tente jogar esse mod Você vai ficar irritadíssimo Demora muito, tá ligado? Eu imagino A hora que eu for enfrentar aqueles elfos negros Borboleta, inseto, bizorro, sei lá De Alphenheim, né? Os elfos escuros Eu morri pela primeira vez nesse jogo Enfrentando esses bichos lá em Alphenheim A fase que, na minha opinião É a mais encardida Até agora, né? Eu joguei... Bom, é a mais encardida do game, né? E eu tô só imaginando Nessa dificuldade agora que a gente tá jogando A hora que chegar lá Maluco Já vou comprar uns três Controle pra deixar de reserva Porque vai manhar na parede É quase certeza Quase certeza Sai, peste Beleza Eu achei que você, de todos os que eu já enfrentei Fosse capaz de me fazer sentir alguma coisa, mas não Fique 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 Flores Fique Já era Já era Bom, galera É isso aí Quem já jogou o jogo Sabe o que acontece daqui pra frente, né? E vai ser a partir daqui Que vamos continuar nossa live No modo insano No próximo sábado Às 14 horas Minhas considerações Bom Até o momento Como eu já falei O vídeo inteiro, né? Eu volto a dizer Não é impossível O mais difícil É enfrentar as hordas Pelo que eu senti Até agora As hordas são A maior dificuldade Porque eles te vencem Na dificuldade Eles te vencem Na quantidade Né? E Posso afirmar pra vocês Que com o tempo Você vai pegando o jeito Meu Aqueles primeiros Drawgers Eu Suei Já esses últimos Antes do Baldur Foi Bem tranquilo Né? Mas ainda assim São mais difíceis Que o modo normal Os bosses Até agora Os mestrões Tal Até o momento Deu pra perceber Que só são Mais demorados De vencer Porque você Causa pouco dano Bom Vamos ver daqui pra frente Né? E convido cada um De vocês A estarem presente Nas lives Continuar acompanhando O canal Vou trazer muito Conteúdo ainda Desse jogo E se você ainda não Viu né? A campanha do jogo Vai lá meu Dá uma olhada Na playlist God of War Acompanha Que é muito bonita É muito emocionante É divertida Cara É tudo Que um bom jogo Tem a oferecer Santa Mônica Mais uma vez Está de parabéns Galera É isso aí Se você não é inscrito No canal Seja muito bem-vindo Vai lá Se inscreve Marca o sininho Pra receber as notificações E vem com a gente Gostou do vídeo? Avalia Beleza? Compartilha Mostra pros amigos Aí E ajude o canal A crescer Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até sábado Às 14 horas Na live Valeu Tchau